E aí galera, mais um outro vídeo, gente, hoje tá chovendo o vídeo porque tá devendo, tá chovendo, a gente tá devendo o vídeo Então é esse vídeo, vamos fazer uma brincadeira, eu falo uma palavra, não pode passar de 3 segundos, tipo, fala uma palavra Oi, a gente vai ter que criar uma conversa, mas não pode pensar o que vai falar não, a gente vai falar rápido, então 1, 2, 3, 5, tá bom Não, deixa carregar pra depois a gente mexe, meu Deus do céu, ele já atrapalha Demorou, pode cobrar ele, então é assim, aí fala, dizem que fica uma conversa Em 3 segundos? Não, em 3 segundos não, não pode demorar pra pensar, se tem que falar uma palavra que vai aparecer na cabeça 1, 2, 3 e começar Oi, oi Não pode repetir a palavra, perdeu já, já perdeu Não pode repetir, não pode repetir essa palavra Falei oi, eu falei oi Tudo bem? Pensou, perdeu de novo É muito ruim, é muito ruim Começa Oi Oi Ai, perdi, meu amor Vai, vai, vai Vai, começa Olá Tudo bem? Tudo Como vai? Tudo Perdeu, repetiu as palavras Não pode falar a palavra rápido, tipo, bater outra palavra Não, fala de barcar Só não pode demorar pra pensar, pra poder falar outra palavra, entendeu? Então, começa de novo Oi Olá Tudo bem? Como você vai? Bem Cama Vai, vale, tem que falar qualquer palavra que vai aparecer na cabeça Bom Jorro Bom Perdeu Não, não Perdeu A gente vai ficar com o vídeo Ele ia dizer verde Ele ia dizer verde Verde Então, vamos lá de novo Isso aqui Isso aqui É isso que eu falei, enfocava a tela É a minha película Tá bom, volta Então, um, dois, três e arroz Entendeu? Cerveja Entendeu? Pensou Cerveja Cerveja Repetiu, pensou Ah Quatro 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 Não Gente, é muito ruim É muito rápido Um, dois, três e flor Flor Para de repetir Como é? Eu tô falando outra coisa, só que tá repetindo Começa, Matheus Oi Tudo bem? Tudo Rajo Ia falar jarro Ia falar jarro Falei rajo Tá vendo? Dá um bug na cabeça Tá vendo que tem um bug na cabeça Espelho Não pode pensar Perdeu Um, dois, três Espelho Espelho Como é? Dá um bug na cabeça Provei, meu Deus Tá perdendo Sem nem quanto tamanho Bota aí no comentário Flor A rosa Perdeu Qualquer coisa Qualquer coisa Não precisa condicionar uma conversa não Vai, um, dois, três e... É tu eu Eu falei, tu eu? É tu, mano Eu falei, tu eu Provei, meteu Mas já perdeu jarro Um, dois, três e... Oi Tudo bem? Tudo Rajo Jô Eu vou falar jarro Porque tem um jarro aqui na frente E eu falo jarro Rajo, rajo Que isso? Rajo, FM Eu falei jarro Jovem Jovem Um, dois, três e... Controle Televisão É a primeira coisa que a gente tem na cabeça da pessoa Um, dois, três e... Começa, Matheus Falou Rajo Jarro Jarro Um, dois, três e... Começa, Matheus Cadeira Mesa Branca Azul Verde Amarela Jarro Frou Chapéu Boné Conseguimos falar pelo menos dez palavras, eu acho Vai começar Um, dois, três e... Já Você fala um mês, eu já Mas pensou Um, dois, três e... Sofá Já Carro Televisão Flor Controle Rosa Canal Perdeu? YouTube É a primeira coisa Um, dois, três e... Espelho Meu Espelho meu Um, dois, três e... Caneta Rosa Azul Caneta Azul Caneta Eu falei azul Azul Não foi azul Eu falei azul Um, dois, três e... Celular Perdeu Subiu Perdeu Começa Dinheiro Dinheiro Sai daqui Meu dinheiro Vai se eu pegar agora Me esqueçam de dar Vai pegar pra mim Dinheiro Eu torci um real E não sei mais onde Então Matheus De novo Cadê? Vou ter isso aí? Vamos Não, só para o carregador Vou ficar aqui mesmo Gente, eu já sabia Que ele tinha simulado Na minha cabeça Que a gente já brincou Uma vez disso E ele fala Qual que é que eu tive Aleatoriamente Sabe? Meu olho é caro Meu cara é olho Tenta descobrir Qual é a moeda Que tá aqui na... Grossa Esse é o desenho dela E esse é do outro lado Tenta descobrir Vocês não tão vendo o desenho Porque a câmera tá desfocando Já viajou de avião Nunca 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 Sim Vocês estão escutando o que ele tá falando ali? Não vai te funcionar Eu tenho dois cachorros Eu tinha dois cachorros Um era pet e outro era repete Hoje eu vou fazer essa brincadeira com meu Deus Eu tenho dois cachorros Um era pet e outro era repete Entendeu? Já tem certo que eu dividi e não volta Não vai te funcionar Eu tenho dois cachorros E não vai te funcionar Não vai te funcionar Eu tenho dois cachorros Eu vou cantar a música Lá, 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 Mãe, cala a boca Mãe, cala a boca Mãe, mãe, cala a boca Tu não sabia que ela vai, vai, vai não Seria fácil Aquela vai, 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 vai Voltou Matheus A gente entra nessa brincadeira de falar a palavra Mas eu vou fazer assim Eu tinha dois cachorros Um era pet, outro era pet Pet morreu, quem ficou? Eu tinha dois cachorros Um era pet, outro era pet Pet morreu, quem ficou? Pet Eu tinha dois cachorros Pet morreu, quem ficou? Pet Essa brincadeira pode ir até o outro dia Tá bom Bota Um, dois, três, mesa Azul Amarelo Verde Perdeu Mano Tá moleque Não é nem o balcela É o fio carregador Um, dois, três e... Carro Perdeu Emoji Um, dois, três e... Emoji Aviar Aviar Eu ia falar avião Aviar Eu falei avião Aviar Eu tô vendo Depois eu te encarguei já mais do que tu É... Eu... Eu... Eu vou... Eu vou... Um, dois, três e fogão Eu ia falar fogão Um, dois, três e fogão Flor Panela Eu ia falar já, mas quase falei panela Eu tô... Um, dois, três e fogão Já Panela Flor Comida Flete Colher Flete Garfo Rosa Faca Moeda Geladeira Vamos falar as palavras que tem em uma casa Só em casa, não pode falar tipo avião Porque não tem um avião em casa Um, dois, três e... Panela Caneta Cama Vai Perdeu Eu ia falar contone Caneta Canetou Um, dois, três e... Chapéu Eu ia falar chapéu Tem um chapéu ali É um boné o nome, né? É um boné, mas a gente é um chapéu, qualquer um Então vamos lá Um, dois, três e... Cama O celular Travesseiro Carregador Avião Verdeiro Avião não tem cara O que é que tem um avião em casa, mano? O que é que tem um avião em casa, mano? O que é que tem um avião? Tem uma... Mas não é nem avião, é helicóptero 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 Paralelépípedo Paralelépípedo Pitu, 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 pitu Um, dois, três e... Celular Adeus Ciano Eu ia falar cinza Cinza Adeus Ano Oi, Alan Pitu, pitu, pitu Deixa eu ver Assistindo Eu quero jogar Ele joga só o que tu quiser Só não apaga o seu aplicativo Ele vai ganhar uma pedrada na cara Uma pedrada na cara Já tem... Onze minutos de coisa, mas vamos lá, né? Vamos lá Continuando Porque a gente não conseguiu nem fazer as poucas se movem da casa E ela com o celular E ela com o celular A gente vai jogar Gameplay 1, 2, 3, galera Shalom, porque a gente vai fazer Gameplay De ir jogando E jogando Minecraft não, Fortnite Fortnite não Como é o nome daquele jogo? A gente vai baixar Brawl Stars Eu tenho muito dinheiro com Brawl Stars E eu não sou hack Então, beijo Vamos dar um beijo em vocês Tchau, galera Uhul